E aqui, vovó, temos o poço que instalamos cem anos atrás. E aqui, o Teatro Smurf. Eu acho melhor deixar o resto da visita pra depois, antes que a pele azul da vovó congele. Além do mais, agora que ela veio pra ficar, terá muito tempo pra ver todas as melhorias da Vila Smurf. Falando em tempo, acho melhor eu correr pra preparar as surpresas do café da manhã. Sim, Smurfs, a Vila mudou bastante desde que saí. Acho que você mudou um pouco também, não é, vovó? Vovó, não é nada de errado em mudar um pouco. Acordem, Smurfs! Ah, o que está acontecendo? Não se preocupem com o café da manhã. A vovó tem pães tostando e bolos assando. Venham aqui e provem alguns dos meus bolos quentes. Nossa! Obrigado, vovó! Estão bem quentes pra você, querido? Tink, 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 tink! Nada como meus bolos especiais de pimenta pra começar bem o dia. Ouviu o sino? O café está quentinho na mesa, Foninha? Ai, está quente mesmo! Os bolos da vovó são mais quentes que a sopa do gargamel. Ah, está nervoso porque agora temos outro Smurf que sabe cozinhar? Eu não me importo que outros cozinhem na vila. O que me irrita é que ela está quase cozinhando a mim. Olha só! O Foninha está com inveja da nossa querida vovó. É hora de juntar os Smurfs para medir as roupas. Calma, querido. A vovó já costurou tudo pra você. Você é minha técnica super especial. Essas luvas manterão o frio longe. Isso é bem o jeito da vovó. Agora tenho tempo para emendar e costurar. Ah! Mas eu vou levar o dobro do tempo para refazer um estoque de fios. Oi, vovó. A senhora, por acaso, já viu o meu lindo jardim? Vê? Eu o movi para o outro lado da casa. O quê? Papai, vovó! Papai, ajuda! Um por vez, pequeninos. Um por vez. A vovó mudou o meu jardim para o outro lado da casa. Agora, em vez de falar com as minhas flores, eu vou ter que andar até as flores. No meu caso, eu quase fui cozido. Mas com a vovó na cozinha, nossos Smurfs estarão fritos. A vovó passou do limite. A vovó precisa entender que as coisas mudaram por aqui. É, papai Smurfs. Ela não pode se meter nos negócios de todos os Smurfs. Oh, mas eu só estava tentando ajudar um pouco. Ah, é, parece que não tem mais lugar para a vovó Smurfs na vila. Acho melhor mudarmos, Smurfs. Esses Smurfs miseráveis serão varridos assim que esse foguete de chuva inundar a floresta com lama. E agora, preparem-se todos para um grande estouro. Assim que a chuva correr aqueles idiotas da vila deles serão sugados para essa cálion de zerenagem que dá direto no meu estoque de Smurfs. Poxa vida, que coisa incrível! Poxa vida, que coisa incrível! Estou avisando, o pudim de pimenta da vovó é difícil de engolir. Entende o que estou dizendo? Falando nisso, onde ela está? Provavelmente colhendo pimenta para o jantar. Ou usando o resto dos meus fios. Estão mexendo no meu jardim de novo. Isso é inaceitável, papai Smurf. O senhor tem que falar com ela. Não precisa. Ela deixou a vila. Esse bilhete diz que ela sente pela bagunça nos negócios de todos. Tanto, Smurf. Ela nos entendeu errado. Bagunçando ou não, temos que achá-la e trazê-la de volta. Isso mesmo! É verdade! É verdade! Oh, espero que os Smurfs na vila estejam secos. Mas acho que podem cuidar de si mesmos. Eles se cuidarão bem depois de minha partida. Eu sei, Smurfs. Sinto falta de todos eles também. Mesmo não estando na vila, eu me importo com eles. Onde está? O que será que essa calha faz aqui na floresta? Sante Smurf, esse barulho até parece que... Leana! Você está bem, Smurfs? Só parece que os Smurfs não estão. Vem, Smurgo. Devem achar a velha vovó uma velha tonta, mas temos que ajudar. Olha aí, os idiotas azuis estão vindo! Aquele maco idiota já aplicou vários truques na gente. Mas esse com certeza foi o pior. Esperto, pare de fazer besteira e me traga mais lenha. Ah, vai se coçar, bobão. Parece que os Smurfs estão mesmo encrencados. Essa é toda a lenha seca que eu consegui encontrar! Ora, eu confesso que nunca vi esse tipo de coisa antes. Porque eu sou a Fofó Smurf, seu bobalhão cabeça oca. E é melhor nos colocar no chão se sabe o que é bom. Talvez você prefira juntar-se aos seus amigos no meu ensopado. Como, por Deus, vocês entraram nessa confusão, Lamacenta? Estávamos procurando pela senhora para trazê-la à vila. Oh, meu Deus! Eu achei que vocês estivessem cheios da vovó Smurf. Bom, já que os coloquei nessa armadilha, é melhor pensar num jeito de sair dela. Bom, a senhora não deve se culpar, mas deixe que a gente cuida do gargamel. Boa ideia! Boa ideia! Certo, vamos ver. Talvez se subirmos um no ombro do outro, possamos cair fora daqui. Podemos tentar. Calma, meus pequenos azuis. O ensopado de Smurf não pode ser apressado. Por que não me deixam tentar alguma coisa? Eu não sei, vovó. Isso é arriscado demais. É melhor não. Vamos tentar do jeito da vovó. Afinal, o que nós temos a perder? Nada além dos Smurfescoços. Ah, é hora de colocarmos os ingredientes principais. Espeto, entrega-me os Smurfs. Tá. Espera aí, seu tonto. Escuta só, o tonto. Não acha que deve lavar os Smurfs antes de comê-los? A menos que queira sopa de lama. Hum, talvez essa velha Luke esteja certa. Espeto, vá pegar a mangueira. Ei, Espeto, pegue salsinha e cebola. Não tem nada melhor pra uma sopa de Smurfs. Excelente sugestão. Faça como ela diz, Espeto. O que ela está fazendo, Papai Smurf? Parece que ela está ajudando o Gargamel e não nós. Não se preocupem. Ela sabe muito bem o que está fazendo. Ai, eu já vi tudo. Já vi. O Gargamel está aprendendo a cozinhar com a sua comida. Ah, que delícia. É uma pena que tenha que cozinhar meu consultor. Espera um pouquinho, tonto. Sopa de Smurf não fica completa sem a pimentinha da vovó. Não entendi. Por que você está ajudando ele? Ah, isso mesmo. Por quê? Porque é meu orgulho, Smurf, tonto. Se for desse jeito, eu quero que meu gosto seja o melhor. Parece que finalmente encontrei um Smurf de bom gosto. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Ah! Oh, não! Meu foguete de chuva! Eu odeio chover na sua horta, Gargamel. Mas parece que o seu piquenique vai acabar. Aqueles Smurfs nojentos não estavam querendo ajudar. O que vamos fazer, vovó? Queria dar uma mão, mas infelizmente fiquei sem ideias. Ah, é isso. Podemos prender nossas mãos. Quero dizer, nos juntar e fazer uma corda. Ótimo! Então usaremos a corda para subir por ali. É hora de colocar aqueles bagunceiros na minha sopa. Corram! Saltem com toda força! Não tão rápido, pestes azuis. Temos um jantar marcado, lembram-se? Olha atrás de você, Gargamel. Acha que vou cair nesse truque velho? É melhor você cair, Gargamel, antes que a lama caia em nós. Parece que o sobrenome do Gargamel agora é Lama Cedo. Eu odeio Smurfs! Eu também! Ainda bem que estão todos salvos. Mesmo estando todos sujos. Bem melhor sujos que cozidos pelo Gargamel. E por falar em sujeira, tudo isso me deixou faminto. Bom! O que acham? Com um pouco das minhas ervas somando a pimenta da vovó até que cai bem. Oh, vovó! Obrigada por mudar meu jardim. Minhas flores nunca estiveram tão lindas. Ah, mas isso é maravilhoso, Smurfette. Quer experimentar nosso pudim de pimenta, vovó? Puxa vida, está delicioso. Bem, vovó, parece que aprendemos grandes lições uns com os outros. Como você disse... O que você disse...